Houve uma situação relativamente à vossa relação que está meio bliscada, mas antes de começarmos a nossa conversa, quero que tu acompanhes um trecho de algumas coisas que o Fábio Dense falou no nosso programa. Pode ser? Sem problema. Vamos a isso. Não foi o que aconteceu, mas também tivemos a doutrina em termos de pensamento iguaizinhos também aos dele e tudo mais. Na altura. Sim, mas só que tivemos colegas que tinham um sonho mais além e que o grupo não era só aquilo que ele queria. Sim. Queria subir muito mais, né? Então, não paramos o sonho de ninguém, cada um faz o seu trabalho. Mas seu preto só tem algum problema, alguma desavença? Não, ele não é meu amigo. Como? Não é meu amigo. E o preto só não é teu amigo? Não, não, não. Ele é um rapaz super talentoso, um rapaz com um sonho muito grande, que até para mim também é uma pessoa que me faz ter força de vontade de trabalhar, porque assim ele é. mas amigo não é meu amigo, não. Isso aqui na câmara é tudo muito perfeito. Não sabe se eu e ele não andamos bem. E frente às câmaras temos que falar, temos que mostrar aquilo. Então temos que vender isso lá fora. Mas as nossas vivências fora dela é muito complicado, acredita. Ele te magoou? Quem? Te magoou? Muito. É uma pessoa que eu fiz muita coisa por ele e que hoje é uma pessoa que é zero para mim hoje em dia. E depois das declarações do Fábio, obviamente que tu já viste, já tiveste acesso, preto show, por isso é também que faz questão de estar aqui para falar sobre isto. O que é que dá para as dizer? Eu vi, por acaso, esta entrevista, eu peguei o telefone e liguei ao Fábio. Liguei ao Fábio. Falei ao telefone e disse, Fábio, estás onde? Se não, estou em casa. Eu disse, ok, está bem, estou a vir para aí. Nós somos homens, temos que nos dar um papo reto. Eu cheguei e fui até com o Fábio. Cheguei, fui para a rua vindo, Fábio foi para lá. No mesmo dia? No mesmo dia. Foi daqui do Zappiá. Fui para lá, sentei e a pergunta, mas Fábio, o que é que se passa então? O que é que se passa contigo? Pega as vás, fala no meu amigo, que preto show, isso, 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 isso. O que é que se passa? Ele pegou e tivemos uma conversa de homens. É assim, nós na vida, tem três coisas simples que na minha vida sempre me marcaram. Primeira coisa, quando eu não tinha casa para viver, o Fábio pegou, deu-me. Quando o meu filho nasceu, nem tinha dinheiro para comprar leite, o Fábio deu-me. O Fábio deu-me o transporte. Quando a minha mãe morreu, o Fábio pegou a mãe do Fábio, que também é minha mãe, eu da Mendes, comprou um bilhete e veio para a cabina. Mas o que é que acontece? No decorrer do tempo de The Groove, o Fábio é meu amigo, irmão. O Fábio não tem amigo. O único amigo do Fábio que eu considero só eu preto show. Como o Fábio é meu amigo. E eu cheguei, fui ter com o Fábio, perguntei o que é que se passa. E é algo simples que, às vezes, na vida, todos nós erramos. Nós não temos confusão por causa da mulher, por causa da música. Porque, aliás, ele frisou que gosta do meu sucesso, que sou alguém que lhe motiva a trabalhar. Mas existe uma coisa na minha vida, que, consoante o nosso trabalho, nós falhamos. Nós temos aquela dedicação no nosso trabalho, nas nossas coisas, e querer vencer. E aí, por sucesso. Só que, às vezes, esquecemos que existem pessoas que gostam de nós e têm amor por nós. E nós não prestamos atenção nessa pessoa. Nós vivemos muitos momentos juntos que, ultimamente, na correria da minha vida, o Fábio se me liga, às vezes não atendo, latendo, falo com ele 15 segundos e pego. Epa, Fábio, vamos falar. Depois combinamos, não aparece. Fábio, vai para a minha casa. Epa, Fábio, sentamos. Está aqui, play. Vamos jogar, play, comer. Eu levanto. Fábio, pode ficar aqui, está à vontade, vou saindo. Na medida em que o Fábio, às vezes, ligava para mim, para estarmos juntos, ligava para mim, para desabafar ou qualquer coisa, eu nunca tinha tempo. Então, o que é que acontece? Como eu lhe disse, na cara dele, como ele diz sempre que me ama e eu lhe amo, fui criando um vazio dentro do Fábio. Não ter tempo para certas coisas. Eu errei por não ter prestado atenção. Porque o Fábio não quer o meu dinheiro, o Fábio não quer a minha fama. O Fábio quer o Preto Show, o amigo dele, o Preto Show. Que vocês sempre foram? Que sempre foram. O Fábio me disse isso na cara, Preto Show. É love. É love. Entanto, é que o Fábio pegou, abraçou-me e começamos a chorar os dois. Nesse mesmo dia. E em que ele saiu do programa. Nesse mesmo dia. Porque nós temos uma vida muito, de muita coisa, de muita história. E, às vezes, na vida, hoje eu dou conta disso. Porque, às vezes, na vida, nós corremos tanto. Queremos ter dinheiro, queremos ter outras ambições e correr demais. E, às vezes, esquecemos as pessoas que têm amor por nós, que não é por inveja, que não querem nos recuar. Que a qualquer momento estarão conosco. Que a qualquer momento estarão conosco. Então, quando há uma ligação, e hoje, pela correria da minha vida, atendo rápido, olha, irmão, estou num programa, olha, para tu fazer isso, olha, mais tarde vou dar um teu carro. Às vezes, ele te manda. Às vezes, o WhatsApp, Preto Show, tudo bem? Eu respondo, ok. Está fechou, olha, tudo bem. Às vezes, é um problema. Ele escreve-te um problema. Nossas amizades, às vezes, escrevem um problema. E você pega a sua resposta, está bem, vai passar. Ele não quer ouvir, está bem, vai passar. É de nós estarmos juntos. De estarmos juntos, porque nós já dormimos juntos. Em situações, já fomos para os shows que falhou, para os países que não conseguimos o bilhete para votar. Estivemos juntos quase toda a vida. Passaram muitos momentos difíceis e estiveram juntos. Então, Enes, eu fiquei de pé e, de repente, comecei a chorar no nada, porque não é inveja nem nada. E ele também começou a chorar. É muita cena que passamos na vida e eu aconselho a todo mundo. Às vezes, temos a missão do trabalho e muita coisa e esqueçamos de quem realmente nos ama. É como aconteceu com o Cass Drums, também é um bom produtor. E hoje sou muito... Eu liguei o Cass Drums. Cass, tu vai fechar o meu álbum. Eu ligava, Cass, tudo bem. Cass, tu vai fechar o meu álbum, preciso que produza um bit. Cass Drums disse, não, não quero produzir o bit. Ele disse, não, Cass, eu vou te pagar e não sei o que. Ele disse, não, Cass, olha onde tu estás, olha onde eu estou. Antigamente era uma chamada. Cass, saímos, bebemos um copo e nunca mais ouviu essa convivência. Tu não entende, não preciso da tua fama, nem nada. Trabalhamos, tu fostos. Mas é a tua presença enquanto amigo. E isso acontece, se calhar contigo também acontece. Hoje não tens muito tempo para ir em cena por causa da correria da nossa vida. Mas eu não vou dizer que o Fábio está errado. Erro é meu. Às vezes pensamos que as coisas que queremos alcançar na vida é mais importante. Hoje temos casa, temos carro e agora eu olho de lado. Não tens love de ninguém. Então isso para mim é uma das coisas, uma das maiores falhas que eu tive. E o Fábio Dense é a pessoa que eu nunca podia ter distante de mim. Da tua vida. Não pelo sucesso. Porque quando ele esteve aqui, desculpa, para ir do show, e eu lembro-me de ter dito que é uma coisa que vocês podiam conversar. Porque eu sempre acompanhei a vossa amizade. Fábio já me chamou a atenção. Sempre vi as declarações de carinho. Só que o Fábio disse que tinha tentado te contactar. Tentou, tentou. Mas sem resposta. O tentar, às vezes, nossos amigos, às vezes, não sentam, às vezes, para dizer isso. O tentar, às vezes, é te ligar. Olha, vamos jantar junto. Tu chega, jantas logo na pressa, olha, vai embora. Às vezes, olha, vamos estar juntos. É para hoje não vai dar, amanhã vai dar. E tenta, tenta, tenta. E como o Fábio me disse, Preto, eu preciso ir para a televisão para você prestar atenção disso. Não precisava, Fábio, vir para a televisão. Mas eu, primeiramente, peço perdão ao Fábio e desculpa ao meu amigo, desde já dizer, ao Queço Druma e ao Pastrana também, que hoje estamos afastados. Isso tudo não é pelo trabalho, é o love. Eu tive tanta ambição na vida que corri e eles sempre aplaudiram. As minhas cenas sempre deram força, mas o love, o amor que eu tinha que dar a essas pessoas, não dei. Podia até pegar dinheiro para dizer, eu preciso isso, e, ah, está aqui o dinheiro, está tudo, mas isso não vale nada. Mas isso não é tudo, é a presença da pessoa, principalmente quando é a amizade, de facto, verdadeira, em que os interesses não significam totalmente nada. Filha do Fábio faz anos, tem uma correria naquele dia, tem que pegar o meu filho, às vezes ir para lá e não vai para lá. Não consegues fazer isso. Houve muita distância no ciclo da nossa amizade. E eu vou dizer, independentemente do que é, eu tenho amigos hoje, mas o Fábio, aquele já não é amigo, é o meu irmão. E tanto é que eu, na casa do Fábio, chego para o Romero e eu liguei na mãe do Fábio, antes dele vir na WhatsApp. Eu tinha ligado, tinha ligado a mãe do Fábio, e ela, Fábio, isso, 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 a mãe dele dizia, vocês, como liguei o irmão dele, vocês se conhecem. O vosso love é o vosso love. Hoje é um pouco estranho, e imagina, até fica mais complicado, quando combinamos às vezes algo e eu não dou atenção e de repente depois nos encontramos no mesmo sítio. Como é que é, Brada? Estás bem, estás bem. É desconfortável. Eu estou de um lado e o Fábio está do outro lado. Às vezes, para mim, penso, não, ele também está na correria, eu estou também na correria, mas às vezes ficamos assim, sem perceber das coisas. E dói para as pessoas que sempre foram muito próximas, isto dói e é desconfortável, como eu disse, mas de alguma forma, tu te sentiste mal pelo Fábio vir cá e de repente falar sobre esse assunto? Quando o Fábio esteve aqui e falou sobre esse assunto, recebia mensagens e não sei o que, eu levantei, disse, no mínimo, ou a inveja ou qualquer coisa parecida, mas eu vi a entrevista tipo 30 vezes. Repetiste para perceber bem. Eu conheço bem o Fábio. E logo que vocês citaram no meu lado profissional, ele disse. Desejo de sucesso, o preto show, esquece. Eu olhei para o Fábio e disse, não, isso não é o normal. Tanto é que agora, ainda em Portugal, ficamos de falar. E tem uma coisa, há coisas que eu fui ignorando. O Fábio esteve com o Duio e o Santiago a falar de mim e o Fábio estava a chorar. E me contaram. E eu disse, ah, está bem, estava a chorar, depois vou ligar, se calhar, para falarmos. E ele vai falar, não, o preto show é meu irmão, eu não tenho amigo, o meu irmão é o preto show. Eu peguei, ah, vou ligar depois, só que isso de ligar, ligar depois. O tempo vai passando. O tempo vai passando. E a amizade não volta a ser a mesma coisa. Porque às vezes, para nós, para nós estarmos aqui hoje, temos que refletir de onde viemos. E esses meus amigos, eu posso dizer que é o Fábio, o Pastrana, o Cass Drums. E o Fábio, não querem meu dinheiro, não querem minha fama. É a tua presença, é vocês viverem os momentos. Então, hoje eu vi e conversei com N cantores que estiveram na posição de sucesso. Porque hoje, ficam, acabam por estar sozinhos, porque eu também não quero acabar sozinhos. Ficam então sozinhos porque não tiveram atenção a muita gente, a muitas pessoas que deram amor. É como numa relação, a mulher pode te amar tanto e tu não vais retribuindo. Isso vai criando um vazio, vai criando uma revolta. E eu não fico chateado por o Fábio ter vindo aqui. E foi bom. E tocou de alguma forma. Me mudou e me ensinou a olhar nas coisas diferente. Porque hoje, independentemente de qualquer trabalho que temos no mundo, tudo isso é passageiro. A fama vai passar, o pouco tudo vai passar. Mas o amor que às vezes faz tempo por nós não passa assim tão cedo. Se nós não tivermos esse tipo de atitude. E o mais importante, eu acho que a tua atitude foi positiva para o teu sofá. Tu teres ligado para o Fábio no dia em que ele saiu aqui do programa. E procuraste conversar com ele. Mostrou de alguma forma a maturidade. Mostrou a irmandade que vocês têm. E aí disse que nós estávamos à espera. Sabe por que eu liguei? Porque eu não vi nenhum motivo dessa inveja do Fábio. Eu comecei, não, tem inveja. Não vi nenhum motivo de inveja. Se o Fábio tivesse inveja, falava isso. E depois as pessoas começaram a especular coisas. Começaram a falar da questão da inveja. Começaram a falar que havia mulheres também envolvidas no meio disso. Fábio, por acaso, esse é o problema. E se há dos amigos que eu tenho. Sabe os amigos que eu tenho? Que é o mesmo sensível. O coração mesmo. Love, love. É o Fábio. Só que nessa correria, eu deixei o Fábio não ajudar o Fábio para pôr no pau qualquer coisa parecida. Porque o Fábio está... Ele nem está se preocupado com isso. Mas eu deixei de dar um sorriso com ele, de um jantar com ele, de dar um abraço àquele irmão, de nós sentarmos e eu ter tempo de ouvir o que ele quer falar. Daqui para frente vai ser diferente para o Tchou. A minha luta nesse momento é tentar prestar mais atenção, não só ao Fábio, aos meus. Porque uma coisa é chegar para a minha casa. Às vezes estamos juntos, estamos a jogar playstation, chega lá, deixa eu ir até jogar. E não é isso que ele quer. Tem que, Fábio, comida, está aí, olha, vamos comer. Não é isso que a pessoa quer. A pessoa quer é uma atenção. Momentos. Errei muito e muito e muito e muito em não poder dar atenção. Eu não saio com o Fábio já há um bom tempo. Digamos que praticamente quase um ou dois anos de nós sairmos.